Mas aqui, ele já está, onde ele está? Está aqui, sabe quando alguém, como esse rapaz que perguntou Eu posso ter o reino que eles pregam, sem ter que viver com eles como eles são? Isso é muito sintomático, é Zé, nós temos que dar testemunho, vírgula, vírgula Porque 145% dos testemunhos glorificam as pessoas, olha o carro que eu tenho, olha a casa que eu consegui Olha a cura que eu tive, olha a minha promoção, e esse não é um testemunho onde Cristo aparece Aparece a igreja, aparece a campanha, aparece a validação da oferta especial, do dia da unção do pregador Mas o que menos aparece, é o Emmanuel Porque o Emmanuel, não precisa disso aqui, para aparecer, ele já está aí entre vocês Não precisa de luz, nem de palco, não precisa de fumaça, nem de mídia Não precisa impulsionar para ter seguidores Porque ele não se manifesta, através de uma estratégia de marketing digital Ele se manifesta quando tem vida ligada a outra vida Que sente, que toca A palavra empatia virou moda agora, descobriu O brasileiro descobriu a palavra empatia Até quem não sabe o que ela significa, usa fora do contexto Eu quero pôr gasolina, ele fala, ditivado comum, ah com empatia Ele nem sabe o que significa a palavra empatia O diesel tem empatia? Coloca também um pouquinho, coloca uns dois litros de diesel Mas legal, a palavra empatia é muito legal O evangelho nos ensina a compaixão Com padecer É quando alguém padece Não que eu me sinto solidário ao padecimento dele Eu entro na vida dele e padeço junto com ele Acho que é um pouco mais à frente do que a empatia É pegar a tua carga e falar, oh sou solidário é você com essa carga Eu vou orar por você Eu vou postar uma foto minha com você E vou falar, gente, pelo fulano Olha a carga que ele tem, não, não, não Isso pode ser muito bonito para as redes sociais Compaixão é falar assim, me dá um pouco dessa carga aqui, bota aqui Vamos junto que eu carrego com você Está pesado? Deixa eu carrego tudo, descanso um pouco Porque Cristo levou sobre si as nossas dores O Deus conosco Apareceu na promessa E no nascimento Que saiu da barriga da Maria No Pentecostes Quando ele sobe Desce o Espírito Para habitar dentro de nós Isso é muito bom Mas para que o reino Seja para todos Ele vai ter que ser visto para fora de nós Eu vou ter que viver no meio das pessoas Ao invés do movimento evangélico ser separatista O movimento gospel ser separatista Isso aqui é gospel Isso aí é não gospel Isso aqui é abençoado Isso aí é maldito Isso aqui é santo Isso aí é profano Isso aqui vai para o céu E aí tem chamas do inferno Queimando você E nós vamos criar um mundo gospel Aqui só toca música gospel Só tem roupa da Conde de Sarzedas gospel Moda evangélica Eu queria fazer um corte de cabelo Mas eu queria um corte de cabelo gospel Ah, tem uma tesoura ungida aqui Para cortar o seu cabelo gospelmente Jesus disse bem o contrário disso Acho que Jesus olha para isso e fala Jesus Mas ele mesmo é Jesus Ele não pode nem falar Jesus Acho que ele fala Pai do céu Mas que raio que esses caras estão fazendo, mano? Ide por todo mundo E leva o evangelho para toda criatura Vai, 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 vai Vocês vão sair de Jerusalém Judeia Samaria E vai para os confins da terra E eu envio vocês como cordeiros No meio da alobaiada Vai, 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 vai Ou Pedro Vivam as boas obras Diante dos gentios Ou Mateus Assim brilhe vossa luz Diante dos homens Era para chegar e falar assim Galera, primeira coisa Então Jesus Você é o novo pastor da nossa igreja O que você quer fazer? Pode derrubar as paredes aí Pode derrubar tudo E pode parar com essa papagaiada Essa patioteada De que lá é profano Você também tem pecado Que lá é profano E aqui é santo Você é santo? Para com isso Pelo amor de Deus Nós somos santos, irmãos? Tem alguém santo aqui? Vamos orar para falar Senhor, o cara está fazendo hora extra Pode levar Tem alguém aqui? Aquela música é profana E essa daqui é de Deus O Lá, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá Que eu saiba até agora Não tem o Dó santo E o Dó profano Irmãos Era para a gente sair Fora daqui Fora daqui E falar Galera Mais uma semana Para a gente sair brilhando A luz de Cristo Onde? Bem onde está escuro Porque aqui é fácil brilhar Como eu sempre digo Esse é o festival da hipocrisia Nossa reunião de domingo Aqui eu sou bonitinho Já me viu brigando com a Blanche aqui? Alguma vez? Nunca viu Eu sou um marido exemplar aqui Já viu Dando alguma resposta atravessada Ô Zé Que que é caramba Já viu falando isso aqui? Não Você não vai ver Por quê? Porque aqui eu sou o pastor da igreja Aqui a minha hipocrisia Desfila diante de vocês Entendeu? E você também Vem só com o Zé não Ou pensa que eu não sei Que no shopping Você anda lá na frente Vamos, vamos E ela lá atrás Espera amor Espera um pouco Só porque ela atrasou Para escolher o vestido Senta lá no maridódromo E fica esperando ela Agora o shopping Então fazendo o maridódromo Para todo mundo ficar sentado Para você esperar Porque ela vai demorar As três horas para escolher E você vai fazer o quê? Vai esperar